Recentemente o Mel fez esse vídeo aqui Revelei a namorada secreta dos youtubers famosos E no final do vídeo o Mel vai lá e revela a minha namorada Aqui ó, eu com a minha namorada Só que uma coisa que vocês não sabem É que eu não sabia que o Mel ia revelar a minha namorada nesse vídeo Ele me enganou e eu só descobri quando eu assisti o vídeo dele Então no vídeo de hoje eu vou dar o troco Eu vou revelar a namorada do Mel Eu só vou revelar a minha namorada Se você revelar primeiro a desses 5 youtubers E o primeiro youtuber que vai me passar um desafio pra revelar a namorada é o Joji Natu Vai lá Joji, qual que é o seu desafio? Eu desafio você a recriar um vídeo meu no Minecraft Então vamos logo recriar O desafio do Joji é recriar um vídeo dele E o vídeo que eu selecionei foi esse aqui Quando você acha que tem alguém te ligando mas é só um ladrão de cartoon Começa a tocar o celular dele né Mas, quer dizer Não tá o barulho de tocar o celular mas era só um ladrão andando ali no fundo igual louco E o meu objetivo vai ser recriar esse vídeo Então vamos analisar o vídeo Eu vou precisar de duas skins Uma do Joji com essa roupa aqui Vermelha listrada E uma do Joji ladrão com essa roupa mais preta também listrada Só que como vai ser eu recriando eu vou usar de base a minha skin E é, eu tô de sunguinho aqui Mas é porque eu vou pôr uma roupa nele né Então eu já tirei o meu terno pra poder colocar a roupa do vídeo original A primeira roupa dele é bem simples Ela é vermelha e branca Então eu vou vir aqui pintar tudo de branco Calma aí Pronto Vou fazer uma manga aqui branca também Pronto, a manga tá pronta E agora é só vir aqui e fazer os detalhes em vermelho listrado Vai puxando aqui um vermelhinho Desse jeito E a roupa dele inteira é listrada E pronto, a camisa do primeiro Joji tá pronta Agora eu vou vir aqui e arrancar o meu chapéu Porque eu vou ter que colocar o cabelo do Joji no lugar Um cabelão né E bom, eu já tô com a skin aqui no Minecraft E agora é só encaixar o cabelo do Joji aqui na cabeça Desse jeito E se você tá se perguntando como é que eu tenho o cabelo do Joji pronto Basicamente a gente da turma do Problems usou esse mesmo cabelo Num vídeo bem antigo do canal Recriei o Tik Tok dos Youtubers Olha aqui o cabelo, só que ele tá colorido de outras cores né Mas agora bora partir pra fazer a segunda skin E como dá pra ver eles são bem parecidos na verdade Só que dessa vez, no lugar das listras vermelhas Ele vai tá com listras cinzas Então eu vou pintar todas de uma vez aqui A calça preta ele já tá Só tem uma diferença As listras dessa camisa elas são um pouco maiores Então aqui ó, eu vou fazer de dois em dois Desse jeito Olha só, agora sim tá ficando mais parecido cara E bom, esse aqui foi o resultado Foi bem fácil fazer essa aqui E ele ficou assim no Minecraft com o cabelo Agora é só eu regravar as cenas E fiquem com o resultado E agora com o vídeo recriado Vamos revelar a namorada dele E ela é a Ayumi Olha só, esse aqui é o Instagram dela E eles já até fizeram alguns vídeos juntos Olha só os dois que fofos Agora a gente vai pro segundo youtuber O Vinicius13 Passa logo o desafio Vinicius Eu desafio você a derrotar um boss de redstone Eita rapaz, esse aqui também é Minecraft Então vambora Bom desafio do Vinicius é derrotar aquele monstro ali na minha frente Eu já tô numa arena só de redstone Com itens de redstone Faz sentido né, ele é o rei da redstone Vamos meter bronca nesse bicho Ué, eu não consigo acertar ele É que isso, explodiu Eu tô com uma espada de redstone muito louca aqui Eu espero que ela seja o suficiente pra matar ele E agora não tem mais volta Entrei na arena É batalha até a morte rapaz Que isso, ele jogou umas bolotas de redstone Que isso aqui Morre, morre Matei as bolotas, beleza Calma, deixa eu comprar um pouco de vida Olha isso, ele fica atacando umas coisas no chão Parece que isso aqui explode cara Ai É, explode mesmo Tá, morre aqui rapaz Tô nem aí que cê é de redstone rapaz Eu vou te matar agora Bem que redstone não é um material muito resistente né Então ele não deve ser tão forte assim vai Ai, ai, ai Tem um monte de bolota aqui me perseguindo Sai fora bicho Tô parecendo um estátua de bola de redstone mano Bom, ele ainda não me tirou tanta vida Então eu consigo bater nele bastante Ai, só porque eu falei Eu tô começando a levar dano Ai, 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 ai Minha vida, eu tô pela metade Cara, ainda bem que essa armadura aqui Eu tô usando de redstone é muito boa cara Senão provavelmente eu teria morrido Vem cá então tio Vem cá então tio Ai, não vem cá não, não vem cá não, não vem cá não Ai Olha isso, peraí, peraí, peraí Ele bugou na parede Essa é a minha chance rapaz É só meter bronca aqui de longe Ai, 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 ai E aí, eu vou ficar tirando um monte de flecha aqui nele Aqui vai matar ele uma hora Ai, daqui Mas meu pecho Só mais um pouco e Eu matei ele, isso Eu venci o desafio do Vinicius 13 Então vamos revelar a namorada dele Bom, eu consegui derrotar aquele boss E vamos descobrir quem que é a namorada do Vinicius E ela é a Ana Inclusive, pra quem não sabe A Ana tava grávida ano passado E as únicas fotos que eu tenho da Ana É aqui no perfil do próprio Vinicius Que tá ele e ela juntas E na época ela tava grávida Dois fofos E essa aqui é a namorada do Vinicius E o terceiro é o Robin Hood Vamos agora ver quem é a namorada dele Só que primeiro eu vou ter que fazer o desafio que ele me passar Consigo um caranguejo no jogo do peixe no Roblox Tá bom, vamos ver se a gente consegue o desafio do Robin E é nesse jogo aqui, ó Fiche, peixe Jogo peixe Como vocês podem ver, eu nunca entrei no jogo É a primeira vez E o meu objetivo vai ser conseguir um caranguejo Pelo que eu entendi, é um jogo de pescar Eu já tô com uma vara de pesca aqui Bem-vindo, meu nome é Pierre Ué, não era Pedro? Você é novo por aqui? Sim, eu quero ajuda Tente pegar três peixes qualquer Tá, vou tentar pegar três peixes Mas não é isso que eu quero Eu quero pegar um caranguejo, mano Ah, eu tenho que ficar apertando aqui nos negócios Entendi Tá Clica, 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 clica Ai, errei de novo, eu sou ruim Ah, eu acho que eu tô conseguindo pegar o peixe Pesquei! Isso! Mas não é isso que eu quero, não Eu quero um caranguejo Como é que eu pego um caranguejo? Eu tenho um peixe Olha, ele grandão, filho Cê é louco E bom, pra eu conseguir um caranguejo A primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui E comprar uma caixa de caranguejo, cara Beleza, já tem aqui, ó Eu vou usar ela pra prender um caranguejo Agora é só vir aqui no mar Pode ser aqui mesmo E eu vou colocar, rapaz Ela aqui, ó E agora eu tenho que esperar Até um caranguejo chegar nessa caixa A primeira leva não deu certo Eu só consegui item inútil Então eu vou colocar mais aqui E vamos ver o que eu consigo tirar Com essas outras cinco gaiolas Agora sim, se não vir um caranguejo Não vem nada Vamos pegar todos os itens aqui E ver se eu consigo Eu consegui uma lagosta É quase um caranguejo Aí, consegui um caranguejo, rapaz Peraí Aparece na minha mão, rapaz Ah, tá Aqui, ó O caranguejo Consegui o caranguejo E agora vamos descobrir Quem que é a namorada do Robin Hood E ela é a Bruna E olha só Eles dois juntos Que fofinhos que eles são, não é mesmo? Tem até essa foto deles usando camiseta Combinando Eles usando do relâmpago Marquinhos E ela da Sally Eles são muito fofos Fala sério Bom, já estamos mais na metade da lista E Mel pode esperar Que eu vou me vingar E revelar quem é sua namorada Mas vamos lá pro próximo desafio Que é o do Loppers Cadu, eu desafio você a vencer três mapas do jogo fogo e água Só que sozinho Faz sentido, né? A skin do Loppers é feita de água e fogo, né? Então, bom, vambora, né? O desafio é dele Cara, eu vou te falar Esse desafio do Loppers vai ser muito nostálgico Porque faz muitos anos que eu não jogo esse jogo Esse jogo é da minha infância, hein? Como é que funciona? Eu uso o fogo Eu tenho que usar as setinhas do meu teclado pra controlar E a água eu tenho que usar o WSD Tipo no Minecraft Então agora eu tenho que controlar os dois personagens sozinho E claro, o fogo não pode tocar na água E a água não pode tocar no fogo aqui embaixo, né? Vamos ver se eu consigo passar isso aqui sem queimar meu cérebro Porque eu tenho que controlar dois personagens Aqui, eu tenho que ativar a alavanca Agora a água sobe, vai lá E mano, eu tô me sentindo muito estranho tendo que controlar dois personagens Eu tô esperando o personagem andar sozinho Sendo que eu que tenho que mexer ele Mas tá bom, o primeiro nível eu já passei E vamos pro segundo Como o objetivo é só fazer três levels Ai, que coisa que eu me matei ali na água É bom, como o objetivo é só fazer três levels Eu acho que vai ser bem tranquilo isso aqui Eu já sou craque nesse jogo, rapaz Joguei minha infância inteira Eu acho que vai ser melhor se eu ir fazendo parte por parte Então, por exemplo, eu fiz o fogo Agora eu venho e faço a água Beleza Agora vamos lá, vamos lá, foguinho Olha, nem mexeu outra madeira Então eu tenho chance com a água, hein? Vou esperar a madeira rodar Aí, beleza E passa aqui também Tá fácil, filho Não morri nenhuma vez Tô me sentindo pro player desse jogo E mais um nível que eu passei Agora é o terceiro e último nível Vamos ver se eu consigo, hein? Ó, igual eu falei Eu vou fazer primeiro a parte do fogo Com a parte do fogo feita Fica bem mais fácil de eu fazer a outra parte, ó Pegar esse diamante aqui Que é bem difícil de pegar Beleza E agora é só vir com a parte da água Vamos lá, mocinha Tô subindo E esse nível foi bem mais fácil do que eu esperava, hein? Calma Não posso contar vitória, né? Não ganhei ainda, mas é Consegui o desafio do Lopers Então pode revelar a sua namorada, Lopers E a namorada do Lopers é a Ana Olha só, a segunda Ana da lista Do Vinícius 13 também chama Ana E vocês até devem conhecer ela Por causa que ela é uma personagem no canal do Lopers Ela é a Aninha Ela é da família Bananeira Só que esse é o rosto dela na vida real Aqui, ó Junto com o Lopeira Bonitão eles, hein? E agora chegamos no nosso último desafio Do Mussomani Se eu completar ele Eu finalmente vou poder revelar Quem é a namorada do Mel Vai lá, moça Passa o desafio Fala aí, seu maluco Você sabe que eu gosto de música, né? Eu duvido você me recriar no jogo do Sprank Mas até que faz sentido O jogo do Sprank é um jogo de música Vamos recriar ele Bom, então vamos ver primeiro Quem que vai ser o melhor personagem Pra gente transformar no Mussa Já que o Mussomano tem os seguintes atributos Um boné vermelho Um pano branco Um óculos de sol E uma barbona, né? Ou seja, o Mussa Style Eu acho que de todos Com certeza vai ser o Red, mano Ele é o mais próximo do Mussomano Na minha visão Pela cor vermelha mesmo Não tem muito o que dizer Então vamos primeiro apagar essas coisas Em cima da cabeça dele E vamos tirar o rosto dele de vermelho Pra cor de pele do Mussomano O óculos dele, ele tem um formato um pouco quadrado Então eu vou fazer o seguinte Eu vou apagar os olhos do Mussomano E agora com a ferramenta de criar quadrado Ó, eu vou vir aqui E vou fazer o óculos dele Calma aí Repintar aqui o interior de preto Só que, claro Ele não é totalmente quadrado, né? Então eu vou dar uma suavizada aqui No formato do óculos Pra ficar melhor Desse jeito aqui tá bom Agora eu vou duplicar E vou virar ele E trazer desse lado aqui, rapaz Que o óculos dele já tá Quase que pronto Faltou só interligar aqui no centro E eu vou adicionar uns detalhes aqui De brilho no óculos Perfeito Por enquanto tá ficando assim Só que ainda não parece quase nada Com o Mussomano, né? Só tem um óculos escuro Então vamos já começar A melhorar um pouco a cara disso Ó, eu vou vir aqui em cima E fazer um quadrado Cês vão entender o porquê Obviamente eu vou fazer o boné dele, né? Vamos vir aqui Deixando um formato Como é que eu posso explicar? Um formato de boné Um pouco mais arredondado Hum, tô começando a gostar, hein? Tô gostando, hein? Vou fazer um quadrado aqui no meio também Esse quadrado vai ser como se fosse O furo Que normalmente os bonés têm No caso do Mussa Ele não tem, mas eu vou fazer isso só pra deixar mais claro Que é um boné, entendeu? Por fim, é só fazer a aba do boné dele Eu vou puxar aqui pro lado Fazer mais ou menos assim E beleza Já tá começando a ter um pouco mais de cara Do Mussomano Só que ainda faltam dois detalhes muito importantes Que é a barba e o pano branco A barba eu vou deixar por último, rapaz Eu vou fazer agora o pano Pro pano eu vou usar essa ferramenta de linha Porque o que eu posso fazer, ó Depois que eu faço a linha Eu posso vir aqui, ó E dar uma curvada nela Desse jeito assim Que eu posso deixar num formato mais natural Como se fosse um pano mesmo É só eu ir puxando várias dessas desse jeito É só deixar num formato bem pano Se é que dá pra entender desse jeito Eu vou pintar o interior dessa mesma cor E eu vou deixar ele lá atrás Ele sai debaixo do boné, né? Pra não nos detalhes a mais Eu vou fazer aqui, ó Mais algumas linhas Pra ser que nem essas curvaturas aqui E agora é só vir aqui Copiar o mesmo pro outro lado Ele já tá bem próximo de ser finalizado Porém o muçulmano não é um muçulmano sem a barba E o melhor jeito de fazer a barba dele Sem deixar ele ridículo Vai ser pegando uma na internet Então eu vou pegar esse daqui Vou adicionar ela aqui No Sprank Pronto, já tá aqui Agora é só encaixar no rosto dele Tá meio grande, né? Olha só como é que tá ficando, rapaz Tá ficando muito bom Fala do moça Moça Style Olha só, ela já tá bem encaixadinha E um toque final Vai ser o M no peito dele Só que ele tem a cor branca Pronto, eu acho que esse M aqui Vai ficar um pouco melhor Do que aquele padrão aqui do editor E olha o resultado do muça Olha o som que ele faz Uma bateriazinha, rapaz E ele ficou muito da hora Eu gostei muito do resultado dele no jogo Mas eu quero saber mesmo Quem é a namorada do muça Ela é a Tata E a Tata é bem famosa Principalmente aqui no Instagram Olha, ela tem mais de 130 mil seguidores E esse é o rosto dela Ela faz um conteúdo dela também Olha aqui a família do muça O filhinho do muça Muito fofo esses três Mas chegou a hora de revelar A namorada do Mel E a namorada do Mel é a Ué, Sticky? Ah não, pera Apertei o botão errado É a Letícia Que inclusive não é nem namorada Mas rapaz, eles já são casados Então é esposa E eu tenho que admitir Eles são muito bonitinhos juntos Mas é isso Mel Me vinguei E se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Tchau